Fala galera, tudo bem com vocês? Oba! Olha só onde o Opalinha veio parar Olha só onde a gente veio parar de Opalinha E aí? Estamos em Brasília Olha isso Vocês tem Opala pra quê? Pra ficar na garagem tirando foto? Ou é panda? Olha só que legal Eu nunca tinha vindo aqui na minha vida Opa, olha eu só andando fora da faixa aqui Que legal, hein? Sejam muito bem-vindos Aqui é o Watch Preparações Isso não é um canal do YouTube Isso é uma oficina mecânica E a gente tá passeando de carro hoje Espero não tomar nenhuma multa por estar segurando aqui a câmera Enquanto eu registro esse momento pra vocês Eu vou encostar o carro aqui pra tirar uma foto Tem carro colado aqui Deixa eu entrar aqui Que é proibido estacionar Para embarque e desembarque Pode Então, Gabi Você vai desembarcar rapidinho E depois embarcar de novo Já vai botar umas fotinhos aqui, pessoal Mostrar pra vocês Eu nunca tinha vindo aqui Minha vontade mesmo era de ter vindo aqui com outro presidente Mas isso é uma escolha minha Seja rápida Polícia ali Vou botar a foto de opalinha aqui Olha só, galera Somos de São Paulo E olha só onde a gente veio parar, hein? Que rolê A gente tá indo pra Chapada dos Veadeiros E aqui é caminho A gente aproveitou e passou aqui Depois de ter ido no Armagedon, é claro É, meus amigos Bom, tá na hora Já tá começando a me dar coceira de ficar aqui Vamos passear um pouco Até porque aqui é proibido estacionar o carro A gente precisa ir embora Provavelmente mais pessoas vão querer parar aqui Pra tirar a foto O tempo tá começando a fazer umas nuvens aqui Será que vai chover? Sei não, hein? Bom É isso Vamos continuar o passeio Vou mostrar mais pra vocês depois É, galera A gente só viu isso aqui na televisão, hein? Pelo menos eu que Sou um paulista retado Pô, tem uns lugares legais pra andar de skate aí, hein? O Marcos ia gostar Estou até indo com a conta da Franadeira Viemos no dia certo Está mais parecendo balada Do que alguma revolução Entendi Cada vez que cria um ministério novo Eles tem que erguer um prédio desse, então Deve ser quase isso, né? É E pôr dinheiro no bolso De tudo que é gente que cabe dentro do prédio Cidade muito bonita Tem desenhos, né? Gabi fotógrafo Olha o outro de cueca ali, mano O cara está de cueca E tem tipo um negocinho na bunda dele Tipo um... Uma mofa Vai lá um hétero sair de cueca na rua pra ver o que acontece Que é a Opala, porra! Da hora Moleque de bike, ele curtir o carro Se desce eu parava pra dar adesivo pra cada um aí Bom Rumo A Chapada dos Veadeiros Tchau pra vocês A Chapada dos Veadeiros Olha só que bonito aqui, pessoal Segunda-feira hoje Mota aí, Gabi Bele de um cerrado Muito bonito pra cá, galera Fala, porra! Estamos iniciando agora A trilha amarela Que vai ter, acho que, salto, corredeiras E que mais, Gabi? E várias cachoeiras E várias cachoeiras, é Então aqui vai uma longa caminhada Ida e volta é aproximadamente nove quilômetros e meio Tu tá achando que caminhar no asfalto nove quilômetros e meio É igual caminhar na terra, né? Não é, não E parece que tem Diferença de altura da parte mais baixa pra mais alta Acho que duzentos e cinquenta metros Então vão ter alguns lugares Meio íngremes aí Pra subir ou descer Ou ambos Ah, já começou o primeiro obstáculo Tem que subir essa pedra aqui, ó Ah, consegui Vamos lá A gente tá no meio do nada É... Do dia que hoje Nós somos os primeiros A gente já saiu acelerado aqui Pra não ficar atrás Dos apesão, né? Meio quatro por dois, hein? Porque os quatro por quatro Vai rápido, viu? E vamos nessa caminhada, hein? A Osmo aqui não tá com muita bateria, não Tá uns oitenta e tantos por cento Então vou tentar Não consumir muita Bateria à toa, não O lugar aqui O ar é bem seco Cara Os caras iam encurtar muito Essa trilha Se ela não fosse assim, ó Síndrome de Paulista Já tá Atacando já Pronto, igualzinho lá na oficina Câmera Câmera na cabeça Gabi, parece que o pessoal correu da trilha de Quatro quilômetros e meio, hein? Fraco Só que não, ó Encontramos já duas pessoas A gente achando que eram os primeiros Mas os últimos serão os primeiros Capaz Você tá achando que eu tô acelerado? Eu tô Vai esquentar logo o corpo Bom dia Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Tudo bem Lá na frente Pra quando você cair Tropeçar e filmar Isso, Gabi Nossa Tá pesado essa mochila aí? Um pouco, não Tem dois tipos de gado aqui Depois Aí, galera Eu não tô levando nada Só tô levando a câmera E as mãos livres, ó É, eu sou folgado Sou folgado Você pegou a mochila e ainda falei que eu queria levar Então tá Daqui a pouco eu pego, vai Não tô mais aqui Ó, aqui a trilha já divide em dois Trilha Caceta vermelha Aí pro Cânion Carioca E a gente tá indo pra saltos, corredeiros, etc Que é trilha amarela Vamos seguir aqui Em frente A Gabi Tiriquitoqueando ali, ó Amarela Saltos e corredeiros Então vamos caminhando Bora caminhar Olha aí, acho que os nove caímos Olha aí, acho que os nove caímos As nove caímos As nove caímos Liga aí, liga Carinha 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 Olha isso galera Onde a gente tá Cara, aqui de moto Deve ser bem louco, hein Aqui não deve poder Uma motona de trilha da hora aqui Nossa Ia ser divertido demais Já pensou que louco Aquele rolê de moto Tem que ser dois tempos Já pra poluir de vez Pra todo mundo ouvir e sentir o cheiro Que você tá chegando, que você passou por ali Falei que ia ser bem mais rápido, né Mano, quem vem com criancinha aqui Tá lascado, hein Vai levar um tempão pra chegar, cê é louco Ainda mais criancinha Pequenininha, que tem uns pés Tudo molinho, pisou aqui e já dá umas torcidas Igual eu Fica ligeiro com animais peçonhentos aqui Tipo cobra Pra que é perigoso ainda pegar uma aranha na cara Uma cobra na cara Porque a gente não anda olhando pra frente Anda olhando pra baixo, né Pra saber onde pisa Pra não tropeçar e tal Torcer o pé Aliás, né Gabi Esses dias meu pé tava doendo E ainda bem que ele tá bom agora, né Graças a Deus Porque lá no Armagedon A Patrícia vai começar a doer de novo É, provavelmente Porque lá no Armagedon eu tava sentindo meu pé Esses dias eu tava até trampando com o Robofoot De tão zoado que meu pé direito tava Agora por enquanto tá de boa Só a pronta, mano Só o quê? Só a pronta Ah, pronto nada, meu Sou um jovem adolescente Faço o que coisas de adolescente fazem, normal? Ok, jovenzinha Você que é uma jovem coroa de 32 anos Ah, é? Se eu sou uma jovem coroa de 32 anos Você é o quê? Com 39 É o que a internet tá dizendo Mulheres acima do 30 são jovens coroas Não me vejo como tal Tá pior, né? Não Tô bem melhor Eu sou uma jovenzinha Jovemzinha É, mentalmente é, né Tipo, tem no máximo 14 anos mental Tropeçou aí que eu ouvi? Não Deu uma bicuda numa pedra, não deu não? Não Deu uma bicuda numa pedra Beleza, bom dia Beleza, bom dia Deixa eu tomar um pouquinho de água Bonita, hein? Esquentou? Eu esquentei Vou me esfriar, então Isso é possível, amor Vamos, vamos, vamos Cuspi, joguei água Coisa de casal mesmo isso aí De internet Dá a mochila aí Deixa eu levar Sabe o que precisa? Dá aí, deixa eu levar um pouco A gente vai revezando Cuidado do nosso lar Tá no boto Tchau, tchau Então, vamos lá. Dá uma bala foto aí Dá mesmo Passou já a raiva já? Você não esperava que eu fosse acertar bem na boca Trouxa Você não esperava Tá, tira uma minha Uma sozinha? Entendi, por acaso terminar comigo Pôr no Tinder Eu não sou de da Tinder Pronto? Pronto? Ai Só ir de pé, né? Você é louco? De moto aqui ia ser muito... Eita De moto ia ser muito louco Os pneus cravudos Relação curta Só girou alto Pedra voando pra trás Poeirão Poeirão Ixi, eu ia me divertir Aliás, preciso procurar uns lugares novos pra andar em moto Já andei em... É, praticamente toda a cantareira já andei Andei em São Carlos Agora eu quero andar Sei lá onde Ainda mais agora que o Opalinha tá com engate Naquele lugar que a gente tá com os trem A gente foi Começa com o teu nome É, andei nesse lugar aí também É... Guararema Não Andei em Guararema de moto Com o Luciano Gimenez Que vende as capas de carro Tem um ali Divisa com Jundiaí Que é um lugar bem legal Que tem a tal da Trilha da Placa Esqueci o nome agora Cajamar É um lugar que eu quero andar Dizem que estão fechando tudo lá Fazendo fazenda Sei lá Ó, ia já passar de moto aqui acelerando Galera, tudo tem placa amarela aqui, ó Que é pra ir pro... Pra trilha da... Do bagulho amarelo As setas de cor branca É sentido do retorno Pra saída Pra voltar Então Bem difícil de se perder E a trilha aqui Ela é bem... Bem explícita, né, meu? Meu Deus do céu Olha isso, cara Imaginar que antigamente Quando não tinha carro Não tinha nada Só cavalo Imagina que o mundo todo Era assim, cara Não tinha nada Só mato Pedra e barranco E tudo era na... Na sola do pé Olha isso, cara Ver um negócio desse aqui Assim, ó É voltar 500 anos atrás, cara Pra mais Muito louco Só que não tinha câmera na cabeça Pessoal, parece que a gente tá chegando Num tal... Num cânion Sei lá Num barranco Assim, um penhasco Porque, ó Aqui a plan... A... O planalto Ou planicidude Ou planicidiamentação Tá acabando Porque ali parece que tem um barrancão Acho que deve ter uns 400 metros ainda Pra frente Pra ter, acho que uma mudança de terreno Pra lá é bem pulando, né E ali meio que... Ó, fala pro pessoal, ó Que as pedras aqui A gente vai vendo que é mais clarinha Porque aqui falam que A gente tá numa camada de quartzo Que é uma pedra, né Parece que são várias pedras Mas depois Vai dar pra ver melhor Pra poder a gente encontrar Quero ver debaixo d'água Que aliás Eu esqueci a tampinha De vedação De entrada de cabos USB Da minha câmera Então Vou... Não poderei mergulhar com a Rosmo Isso vai ficar pra memória Ai, ai Que vamos Eita, um ventinho Pra dar uma esfriada de leve Cara Deve ser uma sensação Que vai ser Inigualável Um dia de chuva forte aqui É Deve ser bonito também Teve um rapaz Que ouviu o vídeo Que ele veio Em... Hora de época, né Que é a época de cheia Aham Ele não conseguiu nadar Nenhuma passeira Porque Tava chovendo muito E era só trompa d'água Muito forte Ele falou que Se colocasse o braço assim Arrancava pra fora, sabe Era muito forte Braço de menina também Braço de menina Não, porra Não, eu que entendi Não, eu que entendi É forte, né? Sim Então é uma época boa de vir Agora, meio do ano Meio do ano, né? Que mês que a gente tá Julho Que dia é hoje? Dez ou onze Sei lá Hoje é dia nove ou dez De dez de julho Eu acho Sei lá Hoje é segunda-feira É isso 2023 Aqueles 400 metros que eu falei Ficou 400 metros pra trás Pessoal Já estamos chegando aqui Existe a opção de vir de van também Caso Alguém não tenha aptidão pra fazer trilhas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Beleza Então essa, lembra aquela bifurcação que eu mostrei pra vocês? Sim A gente vai pegar essa trilha aqui na cã de bifurcação Então dois cinco e cinco e meio, falta um número de vinho? É um salto? 700 metros, tá perto Não, dois cinco e meio, falta um mil quatrocentos e cinquenta Bora Entendeu? Falou, gente, boa caminhada Falou, valeu Ah, tá certo, é isso aí mesmo Não tem erro Obrigado Olha que linda É Não, não precisa não Na volta você pega um pouco Tá filmando? Tô, por quê? Faz um clima que você vai Bom, depois é pra lá Pra lá Carrossel Mas não tem a setinha? Lógico que tem a setinha, tava pra lá Carrossel Ah, é, porque aqui é a trilha amarela E tem várias trilhas dentro da trilha amarela Isso A gente vai em uma, depois vem em outra Depois vem em outra Depois chama o SAMU Aliás, pessoal Não tem equipe de resgate aqui Que faz parte dos parques Se tiver algum BO É 193 ou 192, né? Isso Que é o SAMU Ou o corpo de bombeiro E aguarde Mas Ah, se eu soubesse que era Eu tinha descido pelo asfalto É Caramba Aí, meu amigo Aí você reza Caso você quebrar um pé aqui Tá lascado Ó O que fez isso ali? Saltos Vai foder o resto da sua coluna Olha, ali tem um peino, hein? Tem Um barranco O que foi? Você peidou Eu tô gravando Mano Como que você pode sentir o cheiro que eu peidei Realmente eu peidei Ah, tá vendo? E você tá na minha frente, mano O cheiro vem, é muito forte Não é possível, cara Puta que pariu Nossa senhora Ai, meu pé Aquele pé esquerdo que eu dei a torcidinha A hora que eu dei a chegar ali na água gelada Deixar o pezão gelando ali um pouquinho Uns 20 minutinhos parado Cuidado Slippery Flu Suelo Ah, aqui Slippery far Aqui, ó, em inglês Slippery Escorregadio E o outro, é que língua? Ah, espanhol, né? Suelo Que deve ser o solo O chão Suelo Resbaladio Suelo resbaladio Caraca Bom, gente Cuidado aí Ai, meu pé ainda dói Filho da mal Nossa, já tô com fome Devia ter trazido Alguma coisa pra comer Só trouxemos água A não ser que a Gabi tenha alguma surpresa dentro da mochila Nossa, pra descer o joelhinho sofre, hein? Bora, Gabi Dá pra ouvir água Dá pra ouvir água mesmo Acho que até aqui vira uma cachoeira Quando chove Olha um dinossauro ali, pessoal Tá parado E aí, dinossauro? E aí, dinossauro? Tchau Mano, que pirambeira que é Descer aqui Cara, acho que subir é mais de boa, meu É que o joelhinho já tá Já tá rirando Na oficina eu não faço força com as pernas, né, meu? Só com os braços É, mas eu acho que eu vou me cansar menos Eu acho que eu soube isso aqui plantando bananeira Pessoal, dá uma olhada nessa imensidão aqui E o sol de rachar na cabeça, né? Olha, tem mais pessoas aí Tá aqui de uma... Não, 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 não Só isso aqui que eu posso dizer pra vocês Joia Olha a cachoeira, que legal ali galera Parece que essa queda ali tem 120 metros de altura Ou seja, se a gente descer o mato ali A gente ainda tem uma aguinha ali Pra tomar um banho Vou fazer uma trilha nova Eu vou fazer uma trilha nova Jesus, que aflição Tá com medo aí Gabi? Dá um calafrio nas pernas Na barriga Chegar assim na beirada Aquele que a gente foi Do único era a maior Nem lembro Você passou ainda te anda com a tabela? Foi, verdade Continuar? Continuar? Ok Gabi Vai ficar mais bonito a hora que chegar ao meio dia Que o sol ilumina ali embaixo Vai ficar mais bonito Vai ficar mais bonito a hora que estiver lá perto do meio dia O sol estiver na cabeça E iluminar e não tirar essa sombra É verdade E a água fica mais quente E a água fica mais quente, né? Ah é, muda Tá zero grau, né? Vai ficar um grau É, já é alguma coisa Pra tirar foto ao meio dia vai ser melhor Show Uh-huh Não é por aqui, né? Com jeitinho dá Nossa, tô cansado É, a galera que toma banho tá pra lá Vamos descer E vamos por aqui Nossa, o moreno é perigoso Perigoso, mas não é impossível Peraí Acostadinha no joelho boa aqui Pisa aqui nessa pedra Depois que já desceu Pisa, dá o celular aí Isso, vai agachado Tá, dá o celular e a câmera É, lógico, né? Que ia ficar fotografando tudo Cara, que lugar lindo A água que vai pra lá É a que cai naquela queda Enorme Eu venho sozinha, né? Com meu companheiro lá Ai, ai Ai, ai Olha isso Vambora, blogueira Esperar a dama, né? É, dá um pulo aí Dá um salto Exato Aqui, ó Eu pulei nessa Nessa? É? Mas minha pele não tá Lógico que... Não, eu pulei Eu não dei um passo Vai Você é capaz É, aí eu pulei e bota a câmera Dá aí, ó Dá tudo, né? Não Cadê o celular? Fechou o zíper? Entendi Tá na minha... Dá a mão Não, já sei Nossa, a mão toda suada É ali onde toma banho O que foi? Delícia Ah, delícia Você não gosta de água fria? Delícia de estar aqui Isso é verdade Quem tomou hoje? Tomar banho, eu tomo Eu gosto de andar de horário Pra lá Ou seja, tem aquela queda d'água de 80 metros E pra lá tem a de 120 metros de altura Aquela, a gente viu a que tá pra lá Ô mãe, vai Hoje é a hora de pular na água Ó, tem uns peixinhos Você entendeu o que eu quis dizer O caminho mais bonito É a hora de pular na água Ó, tem uns peixinhos Que delícia aqui É, a vida não é só carro não galera Prontos para tirar a roupa e curtir uma água muito gelada E aí, estão curtindo? Espero que sim Vamos dar a volta ali Gabi Cara, olha isso galera Você é louco O Gabi já está querendo tomar um rolo aqui já Até já O bom de lugar longe assim É que não vem muita gente Não vem qualquer pessoa E o nível das pessoas que vêm para cá é melhor Tirando eu, claro Então o lugar se mantém limpo Como é longe E não é barato Não é qualquer um que vêm Bora curtir Bom galera Demos uma curtida aqui Mergulhamos e tal Agora Vamos para um próximo lugar Bora dar mais uma caminhada A fome já está batendo Vontade de tomar cerveja também Esse negócio de tomar água Você é louco, isso aí faz mal E aí pessoal A subida foi longa Percorremos aí Mais uns 400, 500 metros Para chegar aqui Eu sei lá onde é Até que é bonitinho aqui, né? É bem segura Dá um gelinho No meio das pernas, né? Cara, que lugar massa Cara, que lugar bonito Tá bonito e amedrontador Eu sinto uns calafrios Que você tá maluco, cara Nossa Tá bonito meu short? Tá lindo Deixa eu colocar a camisa Deixa eu colocar a camisa por cima Tava raspando no meio das pernas Eu levantei até Não poder mais Cara, que lindo aqui, irmão Deixa eu acostumar com isso aqui um pouco Vai lá Vai lá Não tiramos ainda Eu não enxergo Não enxergo Vou deixar Deixa eu só olhar aqui Galera Isso aqui é alto, hein? Eu devo estar valendo por 3 Eu devo estar valendo por 3 Dá a Nikon aí Deixa eu bater uma foto com ela Agora, pessoal Depois de eu me cagar de medo aqui A gente vai pra lá Tem Tem o pessoal nadando ali Bora, ó Tomar um banho de água gelada De novo Que animal aqui, hein? É? Que animal aqui Quando a gente estava agora há pouco De nada Maluco, eu tenho medo de altura Eu tô me cagando aqui Tá que pariu Não dá logo Mano, essa merda quebra aqui já era, velho Dá tempo só de dar um grito Pra todo mundo saber Que alguém se lascou Não é? Parece ser mais bonito pra cá Um pouco mais difícil De chegar também Parecendo um vidro ali mecânico Várias pedras no caminho Estou com CD Bastante água Não, não agora Vou beber lá embaixo Água do rio Tchau Amém Tchau Wow Galera, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês de pertinho o que rola ali embaixo Ai, ai 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 Ah Bem louco Bora continuar aqui Vou perder tempo de memória de bateria Carga de bateria e memória da câmera Quem quiser ver Vai ter que vir pra cá E vale a pena Muito Muito mesmo Muito bonito Negócio que a gente só vê na novela da Globo Vamos no Discovery Channel Primeiro pra esquerda e depois pra direita Estamos caminhando Tem bastante pedra Ah, jura? Tem bastante pedra Não queria jurar não Entendi Por a câmera na cabeça Ficar com as mãos livres Interessante aqui, hein? Esse degrau molhado aqui Deve ser uma coisa linda Que louco, né? Esses bagulhos na pedra Assim, ó Sei lá se isso é casulo E tem vários bagulhinhos de aranha Aqui E aí E aí Estamos chegando Opa, obrigado Valeu, vocês também Que lugar incrível Que lugar o que? Incrível Incrível Olha isso, Javi Uau As pessoas não tem noção por vídeo Como é ver performance Bonito mesmo Caramba Que lugar bonito, galera Cai aqui só de helicóptero Vai embora Amarrado no saco preto Hum 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 Bora Vai ali, ou aqui Que lugar louco, hein Bonito aqui Pessoal, curtimos ali A última piscina Com cachoeira e tudo Bem legal mesmo Bem legal E a gente tá numa caminhada aí De mais 900 metros, quase um km Só que é 900 metros assim E a gente vai até A tal da corredeira agora 10% de bateria Vou desligar a câmera, vou filmar só quando chegar lá Pessoal, pra mostrar pra vocês Até É pessoal, chegamos nas corredeiras A saída ainda é 3,5 km daqui Bom Vou mostrar pra vocês aqui Esse último pedacinho aí Do passeio de hoje Tipo praia aqui Bom, já responderam Hoje é dia 10 Parece ser gostosa a água aqui 8%, vai acabar a bateria Vamos filmar aqui ali em cima E aí galera E aí galera, gostaram desse primeiro passeio com a gente Primeiro vídeo aí Hoje eu já vou subir pro YouTube Vou subir tudo pro computador Juntar todos os vídeos Já mando pro YouTube pra vocês E aí E aí, vocês gostaram Do Armagedon Foi bom Ficar ligeiro aqui Onde pisa Pra não tomar um capote Opa Que lugar fantástico Que lugar enorme Ah, eu vou achar um cantinho aí Vou dar um tibum Na água Eu e a Gabi A água aqui é Transparente igual água de torneira Vários peixes aí 5% Muita de bateria Dá pra vocês enxergar aí Dá pra vocês enxergar aí Os peixes tudo curioso Vocês estão na UAT Preparações Isso aqui É uma oficina mecânica Não é um canal no YouTube Apesar de não parecer Estamos em Goiás Estamos nos divertindo Espero que tenham gostado Deixem aquele joinha E eu convido vocês Um dia que puderem Venham conhecer esse lugar Curte o vídeo Compartilhe o vídeo E considerem ser membros do canal Por apenas R$2,99 Vídeos com conteúdos completos Sem cortes Dicas Manhas Vídeos técnicos Eu vou segurar aqui A câmera até ela Desligar Pra vocês poderem Aproveitar o máximo Porque eu sei que se eu desligar a câmera Ela não liga de novo Tá 1% aqui Não liga de novo